Primeira vez jogando PK-XD Não sei porque eu vou jogar isso Sei lá mano, vai que é legal Eu vou jogar só pra ver se é legal Se não for legal eu desinstalo Bora ver PK-XD Jogar né Criar uma conta Já volto, eu vou fazer o login aqui Tá entrando, abaixa essa bolsa Tá entrando Tá entrando galera Tá carregando Bora ver se é tudo isso Ganhei mil moedinhas Eu já entrei no jogo e já ganhei dinheiro É mercenário isso aqui Tchau Um olho só, tem como? Não tem um olho Vou fazer aqui Aquele cabelo Lá do meu personagem Cadê? Foi o mais parecido que eu achei Mas é meio feminino isso aqui Deixa eu ver Tá vai assim mesmo Falça de homem Sapat... Aquele boné chavô Deixa eu ver um mais chavô ainda Deixa eu ver Não Não Sabe que o cubo é caro Não dá hora Pô Isso aqui eu gostei Tá caro Mas eu gostei Dá uma vazadinha Vou ficar com isso mesmo Isso aqui Vou fazer isso aqui Pronto Isso aí Esse sapatinho aqui Essa máscara E essa máscara show Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Aquele e-mail ali é falso, você sabe, né? Vamos convidado pelo Paulo Ok, tá, ok, ok Tá bom, mais 50 pro pai Deixa eu vazar aqui, vai, 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 sai Eu entrei Daora o joguinho, hein, você? Não é tão ruim assim, não, é daorinha, é daorinha Imagina eu chupar o aqui Nada no ácido, velho Olha isso, que nojo Que nojo, parça, nada no ácido Que nojo não, que perigo, né? Vamos pro pet shop, onde que fica? Pet shop Onde que fica o pet shop? Eu tô todo perdido O quê? Fazer o quê? É, valsoura, não quero Não quero nada disso Rebeca Vem aqui Tá, tá bom Tá aqui o pet shop, galera Rebeca Rebeca, para de andar por aí Oxi, chato Vai Vamos pro pet shop Vamos pro pet shop Vamos pro pet shop Desprender O que isso aqui? Vamos pro pet shop Mas onde sim, não sei O que isso? O que? O que é o pet shop Tudo carinho Não tem mais dinheiro Legal Tá, bora embora Cuidado do meu pet O que foi bebê? O que você tá fazendo aqui? Rebeca ficou comigo, galera Vai pra cá Vamos pra lá Bora pro arcade Bora ver Caraca, tu grita Nas minhas gravação, né? Quando não é um, é outro Bora lá, né? Quando não é um, é outro Beleza Vamos jogar, né? Vou jogar Legal O celular quase morreu aqui Jogar Vamos jogar Hum, como é que eu vou jogar? Como é que jogo? Como é que eu jogo Essa bosta Tô dançando Tô dançando Legal, mano Da hora Tem como encostar nele Assim, ó Vou dar uma encostada nele Gostosa Pô Ai Deixa eu sair daqui, né? O que eu tô dançando? Tô dançando 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 e o mano e eu posso o dia de sorte então procurar uma garota e manda o coração facinho o cara vai correr de mim agora vai dança aí esse joguinho da hora não é tão ruim assim ó peraí peraí desculpa 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 só para mim tá correndo de bem peraí deixa eu pegar outra pessoa volta aqui volta coração coração quem não resistiu isso aqui peraí cara ele saiu o cara saiu e não resistiu não o cara até ficou intimidado ali cadê meu pet velho minha casinha cadê cadê minha casinha oh my gosh minha casinha é a minha cadê minha casinha não não acho que não cadê minha casa velho é essa daqui então é essa oxe deve ser essa não é possível como é que eu volto pra casa gente não tem alguém eu vou sair tudo pra casa eu vou sair eu vou sair aqui na porta minha casinha ali achei minha casinha oh my deus eu deixo aqui minha casinha querida linda o beijamento cadê 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 casinha móveis E desconectou Tá, mas antes de qualquer coisa Eu gostei do game Tá, gostei muito Parabéns pelo criador E falou